Que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe povo de leste a oeste, de norte a sul que estão conosco neste momento, hoje somente Deus pode fazer esse milagre acontecer na sua vida e na vida da sua querida e amada família. É o livramento de Deus chegando, é a ordem de Deus chegando para a sua vida, é o mal caindo por terra é a mão de Deus agindo e a vitória sendo certa através da oração. Lembre-se que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu já sei qual é a benção que Deus está preparando para te entregar. Jesus, ele é o maior interessado em mudar a situação de vida que você está vivendo. Nada e ninguém poderá impedir. A mão de Deus já está estendida, queridos irmãos. Deus vai jogar o mal por terra. Deus vai jogar o mal por terra através da oração. Prepare a tua fé, prepare o teu coração e vamos orar. Vamos falar com Deus neste momento tão especial que Deus preparou para nós falarmos com Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Queridos irmãos, você que está desesperado, deprimido, você que está angustiado, você que não sabe mais o que fazer da sua vida, lembre-se, existe um Deus que está olhando para você neste momento e deseja te ajudar. Ele deseja trazer mudança para a sua vida neste momento tão difícil que você está vivendo. Deus não vai deixar você sofrer. Deus não vai deixar o inimigo atrapalhar a sua vida. De maneira nenhuma, todo o mal vai cair por terra para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você que está com depressão, você que está deprimido, você que está angustiado, você que está carregando alguns traumas na sua vida, não abaixe a tua cabeça. Levante a tua cabeça, porque eu acredito no poder do nosso Deus. Vamos falar com Deus? Antes de começarmos a orar, queria pedir para você compartilhar neste momento, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece, envia para as pessoas que você conhece esta oração, para que outras pessoas possam ser também agraciadas pelo poder do nosso Deus. Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Talvez você está perguntando, como vencer a depressão? Então, presta bem atenção, queridos irmãos, eu quero trazer algumas partes da palavra de Deus para ajudar você que está em depressão, que está angustiado, que está triste neste momento. Você sabia? A depressão é uma fase muito difícil na vida, mas a Bíblia pode lhe ajudar. Vários homens de Deus na Bíblia ficaram deprimidos, mas Deus lhe ajudou. Essas quatro promessas que eu vou falar para você agora, Deus pode lhe ajudar a vencer a depressão. Primeiro, você não está sozinho. Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca abandonarei. Hebreus 13, 5. Mesmo nos momentos de maiores tristeza, quando você se sente sozinho, Deus está com você. Não há nada que pode separar você do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Ter depressão não significa que Deus lhe abandonou. Em todos os momentos da vida, Deus está do seu lado para lhe ajudar. Deus vai lhe consolar. Bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, 4. Deus é um Deus de amor e vai lhe consolar. Jesus viveu na terra como homem e também sentiu a tristeza. Ele entendeu como você se sente. Hebreus 2, 17 e 18. Você pode confiar em Deus e Ele não lhe vai machucar. Deus vai lhe curar e dar consolo que você precisa. Terceiro ponto, a alegria vai voltar. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmos 126, 5. A tristeza não dura para sempre. Pode parecer que não vai acabar, mas vai. Deus promete que vai. Sua tristeza vai ser transformada em alegria. Salmos 30, 11. Acredite, espere, passe a mente pela alegria que Deus vai te trazer. Você tem um futuro. Quarto ponto. Porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29, 11. Quando você não consegue encontrar esperança para o futuro, confia em Deus. Seu futuro está nas mãos de Deus. E os seus planos para você são muitos bons. Romanos 8, 28. O povo de Israel também não via saída. Mas Deus lhe abriu o mar vermelho. Deus vai fazer o milagre e transformar a sua vida. O Espírito Santo, soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Vamos falar com Deus, você que estava desesperado, não está mais. Você já sabe que a mão de Deus estendida já está para te abençoar. Compartilhe, envia os teus amigos e vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai. Clamando, meu Deus, agora através desta oração tão especial. Oh, meu Deus, eu me coloco na tua presença para pedir, Senhor, a tua misericórdia, meu Deus, em favor da vida de cada um que está orando, em favor da vida de cada um que está pedindo, meu Pai. Como diz a tua palavra, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Oh, meu Deus, é agora, através da oração, Senhor, em que o mal tem que cair por terra. É agora, meu Pai, através da oração, meu Deus, que eu já posso contemplar pelos olhos da fé, meu Deus, o mal saindo e a resposta chegando. Responde, meu Deus, responde, meu Deus, agora a nossa oração que nós estamos fazendo ao Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é verdadeira, meu Pai. Meu Deus, quando diz, clamas a mim, meu Deus, nós estamos clamando a um Deus que tudo vê. Nós estamos clamando a um Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Meu Deus, a tua promessa, Senhor, vai se cumprir em nossas vidas. E é por intermédio da oração, oh, e é por intermédio da intercessão, oh, e é por intermédio, meu Pai, deste grande clamor que nós estamos fazendo, meu Deus, agora, meu Deus, a tua palavra, que nos diz, meu Pai, que toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Eu acredito, meu Pai, que agora, neste momento, o Senhor fará algo novo acontecer. Oh, meu Deus, eu creio na palavra do Senhor, meu Pai. Eu creio na resposta do Senhor. Eu creio, meu Deus, que o inimigo já bateu em retirada, meu Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor já está, meu Pai, arrancando, meu Deus, esta peste do inferno, este levante de Satanás, meu Pai, que vem vindo contra o teu servo, contra a tua serva. Meu Deus, ela tem orado, ela tem chorado, meu Pai. Ela tem clamado de coração aberto, ela tem suplicado, meu Pai, porque ela sabe, meu Deus, que a última palavra que ainda não é o homem. É agora, meu Deus, neste momento tão especial, Senhor, que eu já posso contemplar, meu Deus, as obras do inimigo batendo em retirada, meu Pai. E o teu nome sendo glorificado, oh, meu Deus, responde a nossa oração agora. Responde, meu Deus, o nosso clamor, meu Pai, que nós estamos fazendo ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é Deus para fazer. O Senhor é Deus para realizar. O Senhor é Deus para transformar, meu Pai. A dor desta mulher, a dor deste homem, meu Pai, que está clamando neste momento, que está pedindo neste momento, meu Pai. Meu Deus, ela sabe que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir. Então peleja, meu Deus, agora por esta pessoa. Peleja, meu Deus, agora por este homem, por esta mulher, meu Pai, por este jovem, meu Deus, que está na Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é Deus que responde, meu Pai. E é da noite para o dia que eu já posso contemplar, meu Pai, o Senhor fazendo, Oh, meu Deus, algo muito grande. Então faz, meu Deus, agora, meu Deus, no ambiente onde esta pessoa vive, meu Pai. Ela está chorando. Ela está se lamentando, meu Pai. Meu Deus, ela está clamando, Senhor. Oh, meu Pai, está de coração aberto. Porque ela sabe, meu Pai, que a resposta não virá das mãos do homem, mas virá das Tuas mãos, meu Pai. O Senhor é Deus que realiza. O Senhor é Deus que faz, meu Pai. Meu Deus, as Tuas maravilhas acontecer da noite para o dia. Faz, meu Deus, agora, nesta batalha tão grande, que esta mulher está enfrentando a Tua Palavra, meu Pai, que nos dias. Oh, meu Deus, que nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por nós. Oh, meu Deus, acalma a tempestade que esta mulher está enfrentando, meu Pai. Acalma, meu Deus, essa tempestade que este homem está enfrentando, que esta jovem, meu Pai, que este Senhor, que esta Senhora, está enfrentando, meu Pai. É dia após dia, Senhor. Ela tem chorado, meu Pai. Ela tem clamado, meu Pai. Ela tem invocado o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua Santidade. Oh, meu Deus, eu creio que agora, neste momento, meu Pai, o Senhor colocará as Tuas mãos, meu Pai. O Senhor fará as Tuas maravilhas acontecerem. Toca, meu Deus, na saúde. Toca, meu Deus, no lado. Toca, meu Deus, na família. Toca, Senhor, agora. Arranca, meu Deus, agora, Senhor, esse mal que vem, atormentando, meu Deus, a vida desta pessoa, a vida deste homem, meu Pai. A vida do Teu servo, a vida da Tua serva, meu Pai. Meu Deus, que está se lamentando, neste momento, chorando, meu Pai. Oh, meu Deus, que coisa impressionante, Senhor. É ver o Senhor agindo. É ver as Tuas mãos estendidas. É ver o Senhor, meu Pai, visitando os hospitais, meu Deus. E trazendo cura para o doente. Traz a cura, meu Pai, para aqueles que estão. Oh, meu Deus, necessitando muito da ajuda do Senhor. Tu és o Deus que ajuda, Tu és o Deus que acalma a tempestade, meu Pai. Meu Deus, em tempos de guerras. Oh, meu Pai, nós estamos contemplando as Tuas mãos tocando. Nós estamos vendo as Tuas mãos agindo, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro agora por esta mulher que está doente. Eu oro agora por este homem, meu Pai, que está enfermo, desenganado pelos médicos, meu Pai. Meu Deus, é uma batalha que não tem fim. É uma guerra que não tem fim, meu Pai. Mas eu acredito no poder da Tua Palavra. O Senhor vai cumprir, meu Pai. O que o Senhor prometeu, oh, tira, meu Deus, agora do ambiente familiar. Tira, meu Deus, agora, Senhor, de dentro desta casa. De dentro deste lar, meu Pai, esta peste do inferno. Meu Deus, esta seta do maligno, meu Pai. Meu Deus, que coisa terrível. É o inimigo entrando, meu Pai. É o inimigo lutando, Senhor. É o inimigo, meu Pai, se levantando. De todas as maneiras, meu Pai, para atrapalhar a vida desta pessoa. Oh, meu Deus, eu creio na resposta que virá do Senhor. Eu creio, meu Pai, que este demônio já caiu por terra. Eu creio, meu Pai, que este demônio, Senhor, já bateu em retirada, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que agora, nesta oração, Senhor, o inimigo tem que sair. O inimigo tem que desaparecer da casa desta pessoa, do lar desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, arranca, Senhor, agora. Meu Deus, não deixa, Senhor. Satanás, meu Pai, permanecer, Senhor, na mente. Permanecer, Senhor, na alma desta pessoa, na casa desta pessoa. Liberta, meu Deus, esta vida. Liberta, meu Deus, este coração. Liberta esta alma, meu Pai, desta opressão maligna. Desta opressão satânica, meu Pai. Meu Deus, arranca, meu Deus, agora. Pelo poder da Tua Palavra. A Tua Palavra é fiel. A Tua Palavra é verdadeira. A Tua Palavra, meu Pai. Meu Deus, a Tua Palavra, Senhor. Vai arrancando, meu Deus, agora. Esta peste do inferno. Vai arrancando, meu Deus, agora. Esta seta maligna, Senhor. Que vem atormentando, meu Pai. É de dia e de noite. Oh, meu Deus, é hoje o dia. O momento é esse, meu Pai. A hora é agora, meu Pai. Em que o inimigo tem que bater em retirada. Meu Deus, arranca a dor que esta mulher está sentindo. Arranca esta enfermidade, meu Pai. É de uma vez por todas, meu Deus. Ela clama por Ti. Ela invoca, meu Pai. Porque ela sabe, meu Deus, que Tu és o Deus que responde. Responde, meu Deus, agora. A nossa oração, Senhor. Responde, meu Deus, agora. O nosso clamor. Ó, meu Pai, esta vida te pede. Esta vida invoca, meu Pai. Esta vida está, Senhor, entrando na Tua presença. Ela está na fé, meu Pai. Porque ela já entendeu, Senhor, que nada e ninguém poderá impedir. Então quebra todo embaraço do inimigo, meu Pai. Quebra toda seta maligna e maléfica que vem. Atuando, meu Pai, de dia e de noite contra a vida desta pessoa. Ó, meu Deus, eu creio no poder da oração, Senhor. Eu creio, meu Pai, que haverá milagres, meu Deus. Que haverá cura. Que haverá libertação, Senhor. Que haverá transformação na vida desta pessoa. Na vida deste homem. Na vida desta mulher que clama. Na vida do Teu servo, meu Pai. Que está invocando de coração aberto. Ó, meu Deus, eu já posso contemplar. É pelos olhos da fé, meu Pai. Meu Deus, todas as pestes malignas e maléficas. Meu Deus, caindo por terra. Então, atende a nossa oração. Atende o nosso clamor. Atende a nossa súplica, meu Pai. Atende, meu Deus, agora. Traz o alívio para esta vida. Traz o alívio para esta alma. Traz o alívio para o cansado. Para o aflito. Para o desesperado. Traz, meu Deus, agora. Para a vida de cada um que está clamando. Para a vida de cada um que está, Senhor. Na fé suplicando. Meu Deus, atende a nossa oração. Atende, meu Deus, agora. O clamor de cada um, meu Pai. Meu Deus, que está de joelhos dobrados. A espera de um milagre. A espera da cura, meu Pai. A espera da libertação. Liberta, meu Deus, esta vida. Que todos os dias está orando. Neste clamor do grande livramento. É o livramento que chega, meu Pai. É a libertação que chega. É a transformação que chega, meu Pai. Meu Deus, acalma, Senhor. Esta tempestade do inferno. Acalma, meu Pai. Esta tempestade maligna e maléfica, meu Pai. Que tem cercado, meu Deus, o coração desta mulher. Que tem cercado, meu Pai. A mente desta pessoa. Meu Deus, a vida dela, meu Pai. Não foi mais a mesma. Depois que o inimigo entrou. O inimigo entrou causionando tristeza. O inimigo entrou causionando angústia. O inimigo entrou, meu Pai. Causionando, Senhor. Olha aí, meu Pai. Um desespero muito grande, meu Pai. Esta alma está desesperada. Esta alma está angustiada. Esta alma, meu Pai. Está tão aflita, meu Pai. Necessitando muito da sua ajuda. Ela necessita muito de ti. Ela clama por ti. Ela invoca por ti, meu Pai. Porque ela sabe, meu Deus, que a resposta chegará. Olha aí, meu Pai. O teu servo orando. A tua serva orando, meu Pai. Olha aí, o teu servo clamando, meu Deus. Neste dia chamado hoje. Oh, meu Deus, o Senhor pode. Neste momento, meu Pai. Transformar a dor do que chora. O Senhor pode, meu Pai. Transformar, Senhor. Este cativeiro, meu Pai. Que esta pessoa está vivendo. Em um cântico de vitória. Oh, Deus que socorre. Oh, Deus que alivia a dor do homem. Oh, Deus que valia aonde o homem não valia. O Senhor faz, meu Pai. O que o remédio não faz. E é por isso que aqui estamos. Orando neste momento, meu Pai. Clamando neste momento, meu Pai. Invocando neste momento, Senhor. Acreditando, meu Pai. Que haverá uma resposta do céu. Acreditando, meu Pai. Meu Deus, que o mal não vai resistir. Acreditando, meu Pai. Que ainda hoje, meu Deus. Vai acontecer algo grande. Oh, meu Deus, liberta, Senhor. Transforma, meu Pai. A vida desta pessoa que clama. A vida desta pessoa que invoca, meu Pai. E é de coração aberto. Transforma, meu Deus, agora. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que atende a nossa oração. Oh, o Senhor atende, meu Pai. O nosso clamor neste momento. Para transformar a vida, meu Pai. Eu creio, Senhor. Que o Senhor fará, meu Pai. Algo grande acontecer. Na vida de cada um que clama. Na vida de cada um, meu Pai. Meu Deus, que necessita. Neste momento do milagre do Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor vai. Aonde o homem não pode ir. O Senhor faz, meu Pai. O que a mulher não pode fazer. Então, trabalha, meu Deus, agora. Meu Pai, neste momento tão especial. Em que nós estamos entrando. Na Tua presença, meu Pai. A Tua promessa vai se cumprir. Quando o Senhor diz, meu Pai. Que nesta peleja. Não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por nós. Nós entendemos, meu Pai. Que o Senhor sairia a grande guerra, meu Pai. Para transformar a batalha que nós estamos vivendo. Então, batalha, meu Deus, agora. Em prol de cada vida. Em prol de cada família, meu Pai. Que está mandando os seus pedidos de oração. Meu Deus, é uma multidão que manda. É uma multidão, meu Pai. Que está compartilhando esta oração. É uma multidão, meu Pai. Que tem orado comigo todos os dias. Que tem buscado, meu Pai. Que tem clamado dentro de um hospital. Que tem clamado dentro, Senhor. Do Seu local de trabalho. Eu creio que esta oração, meu Pai. Está indo muito longe, meu Deus. E abençoando muitas vidas. Então, venha conceder. Venha conceder, meu Pai. O desejo do coração desta mulher. Venha conceder, meu Pai. O desejo do coração deste homem. O desejo do coração, meu Pai. Das Tuas servas. Que estão na fé orando. Que estão na fé clamando. Que estão na fé suplicando. Eu te repreendo, Satanás. Sai de dentro desta casa. Sai de dentro deste lar. Sai do ambiente que esta pessoa vive. Tira, meu Deus, agora, Senhor. Tira, meu Deus, agora, Senhor. Do ambiente que esta pessoa está vivendo. Tira ela de dentro deste calabouço. Tira ela, meu Pai. De dentro desta aflição. Tira ela, meu Pai. Do vale que ela está, Senhor. Meu Deus, é agora, neste momento tão especial. É agora, meu Pai. Que o Senhor entra nesta batalha. Que o Senhor entra nesta guerra, meu Pai. Meu Deus, acalma a tempestade. Desfaz os laços do inimigo, meu Pai. Destrói, Senhor, agora. Meu Deus, os levantes de Satanás. Tudo aquilo que vinha, meu Pai. Atrapalhando, meu Deus. As conquistas desta mulher. Tudo aquilo que vinha atrapalhando. As conquistas deste homem, meu Pai. Meu Deus, as coisas começam a ir bem. E de repente começam a dar errado. Oh, meu Deus, eu repreendo agora. Este levante do inferno. Contra a vida de cada um que clama. Contra a vida de cada um que pede, meu Pai. Meu Deus, eles pedem na fé. Eles pedem, Senhor. Porque sabe, meu Pai. Que Tu és o Deus que não fale. Ele sabe, meu Pai. Que Tu és o Deus que acalma. A tempestade da noite para o dia. Então toca, meu Deus, agora. Confirma, meu Deus, agora. Neste momento tão especial, meu Pai. Meu Deus, cantaremos o hino da vitória, meu Pai. E viveremos, meu Deus, o que nós nunca vivemos. Oh, meu Pai. Entra nesta batalha. Entra, meu Pai, nesta peleja. Entra, meu Deus, agora. Neste grande desafio. E confirma a Tua bênção. Confirma o Teu milagre, meu Pai. Que nós estamos pedindo. Em prol de cada vida. Em prol de cada lar, meu Pai. Oh, meu Deus. Eu creio, Senhor, que agora. Neste exato momento, meu Pai. O Senhor já está fazendo. Faz, meu Deus, em prol da vida dos Teus servos. Que estão clamando, meu Pai. Em prol da vida, meu Deus. De cada um, Senhor. Que está neste momento, meu Pai. Precisando de um agido, Senhor. Oh, meu Deus. Eu creio que o Senhor vai destruir, meu Pai. As hostes malignas e maléficas, meu Pai. Que vem atuando, meu Deus. De dia e de noite, meu Pai. Meu Deus, contra a vida desta pessoa. Esse demônio não pode ficar. Arranca, meu Deus, agora, Senhor. É hoje o dia, meu Pai. O momento é esse, meu Deus. Que o Senhor dará, meu Pai. Que o Senhor fará as Tuas maravilhas, meu Deus. Acontecer na vida daquele que clama. Na vida daquele que pede, meu Pai. Na vida daquele que invoca, meu Deus. E é de coração aberto. Oh, meu Deus, responde, meu Pai. Conceda, meu Deus, esta bênção. Conceda este milagre, meu Pai. Para a vida de cada um, meu Pai. Que está na fé. Orando, meu Deus. Eu apresento, meu Deus, nas Tuas mãos agora. A vida dos Teus servos. A vida, meu Pai. Deste povo que clama. A vida deste povo, meu Pai. Que está necessitando, meu Pai. Eu apresento, meu Deus, agora. É o comércio do Teu servo. É o comércio da Tua serva. É as vendas, meu Pai. Faz, meu Deus, um grande mover. Atende, meu Deus, agora. Através da oração, meu Pai. Atende, meu Deus, agora. Através deste clamor tão especial. Que nós estamos aqui, meu Pai. Orando e apresentando. Meu Deus, aquilo que estava dando errado. Passará a dar certo a partir de agora. Oh, meu Deus, eu creio. Que conforme a Tua palavra, meu Pai. Ela nos ensina, meu Pai. Oh, meu Deus, clamar a Ti. E nós estamos clamando. E nós estamos pedindo, meu Pai. E nós estamos invocando. Oh, Deus da poder. Oh, Deus que faz. Meu Deus, maravilhas acontecer. Faz, meu Deus, agora. Em prol da vida desta pessoa. Em prol do lar desta pessoa, meu Pai. Que te clama, que te pede, meu Pai. Que invoca, meu Deus, de coração aberto. Oh, meu Deus, eu creio. Que o Senhor fará justiça. Em favor dos Teus escolhidos. Faz, meu Deus, agora, meu Pai. Através da oração, meu Deus. Que nós estamos pedindo ao Senhor neste momento. Oh, meu Deus, gratidão damos a Ti. No meio dos vales, no meio das provas, meu Pai. No meio das adversidades, meu Pai. Nós estamos crendo que haverá, meu Pai, um grande mover das Suas mãos. Então move neste momento, meu Pai. E toca, meu Deus, agora. Conceda, meu Deus, agora. Transforma, meu Deus, agora. A dor do Teu servo. A dor da Tua serva, meu Pai. Oh, meu Deus, eu creio. Que o Senhor vai colocar, meu Pai. Esta peste agora, meu Deus. Por terra, meu Pai. O Senhor vai atender a nossa oração. Atende, meu Deus, agora. Trabalha, meu Deus, agora. De uma forma especial, Senhor. Trazendo alívio, meu Pai. Alívio para a dor do cansado. Alívio para a dor do aflito. Alívio para a dor, meu Pai. Daqueles que estão, Senhor, necessitando, meu Pai. Oh, meu Deus, toca. Confirma, meu Pai. Confirma, meu Pai, na vida desta pessoa. Eu te repreendo, câncer. Eu te repreendo, espírito da maldade. Eu te repreendo, espírito maligno. Eu te repreendo, espírito da tristeza. Eu te repreendo. Sai do caminho desta pessoa. Oh, meu Deus, como diz a Tua Palavra. Venceremos a batalha. E é por intermédio da oração. Oh, meu Deus, responde agora. Trabalhe agora, meu Pai. Na vida do Teu servo. Na vida da Tua serva. E confirma a Tua benção. E traz a Tua resposta. É o que eu te peço. E te agradeço, meu Pai. E é neste momento de oração. Graças eu te dou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí está, queridos irmãos. A oração que move as mãos de Deus. Recebe o seu milagre agora. E seja graciado pelo poder do nosso Deus. Deus sabe como fazer o milagre acontecer na sua vida. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Porque através desta oração, eu pude contemplar a mão de Deus trazendo uma grande resposta para você. O mal não pode resistir. A enfermidade não pode resistir. A tristeza não pode resistir. Jesus já jogou tudo por terra. Prepara, meu querido irmão, minha querida irmã, para testemunhar que a vitória já chegou. Jesus me mostrava uma grande batalha sendo vencida neste momento. E esta batalha que Jesus venceu, meu Deus do céu, é para jogar o diabo por terra. Prepare o seu coração e venha buscar a presença de Deus. Todos os dias nós estamos aqui orando em seu favor. Tem sido bênção na sua vida? Então compartilhe agora mesmo. Envie para o maior número de pessoas que você possa enviar. Porque eu tenho certeza que a mão de Deus vai te honrar. Prepare a sua fé. Prepare o seu coração. Porque a palavra do Senhor, ela nos afirma dizendo que nesta peleja não tereis que pelejar. Deus pelejará por vós e vós calareis. Descansa no Senhor, minha irmã. Descansa no Senhor, meu irmão. E prepara para dar o grito da vitória. Prepara para desfrutar de uma mudança que somente Deus pode trazer para a sua vida. Já foi decretado vitória. Já foi decretado milagre para a sua vida. Já foi decretado uma nova unção sobre a tua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pastor, mas já acabou a oração? Não, não, meu irmão. Daqui a pouquinho tem mais oração, hein? Então não sai daí não. Porque eu tenho certeza que o Senhor dos Exércitos já está trazendo uma grande resposta para você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Opa, estou vendo que pouca gente deixou o joinha. Está esperando o que, meu irmão? Deixe o seu joinha, compartilhe, envie, mande o seu pedido de oração e prepare para receber o milagre das mãos do nosso Deus.